Aí pessoal, nós vamos fazer o tutorial como é que funciona na VI-3000 pra gente configurar os auxiliares. Nós vamos entrar com ela em modo 24 auxiliares, né Lucas? É o modo da cena aqui, ó. Muda a cena. Ela tá aqui que é a mesa de monitor, que vai estar usando 24 auxiliares mono. Então vamos lá. Aí a configuração dela lá atrás já começa em 17 e em diante. Aí ela não vai casar aqui no auxiliar de 1, 9, 10, 11, não vai. Aí a gente tem que mudar o patch aqui pra chegar quando você chamar 1, vir no 1. Aí você seleciona o canal dela, que tá aqui. Aí você vai vir aqui em LCR e aqui embaixo vai ter Bulls Outpatch. Aí você seleciona aqui que é o 17, que é o primeiro lá do slot, que tá usando só um slot. Aí você dá o Yes, ela vai estar no canal 1. Seleciona o próximo. Aí você vem no próximo, no canal 2. Seleciona 18. 18. Canal 3, 19. Canal 4, 20. 21. Canal 6, 22. 7, 23. 8, 24. Isso. Aí agora nós vamos mudar... Já temos 8 auxiliares funcionando, né? E o PA já tá funcionando. Isso. Agora nós vamos endereçar, voltar a saída do auxiliar. Aí já tá voltando aqui já. Mostra como é que faz, pessoal. Como é que faz de novo aqui, ó. Você já aperta aqui... Se você quiser que o auxiliar voltar... Porque tem dois jeitos, né, gente? Tem um jeito que o fader vem aqui... Vem aqui, você seleciona aqui. Pela mão e vai mudando lá. E vai encanar 1 aqui, ó. Encanar 1. Mas tem um outro jeito mais fácil, né? Que é o jeito de você voltar os auxiliares pela mão aqui. Aí você aperta aqui, fruit loop solo. Seleciona o auxiliar que você quer, que é o auxiliar 1. Vai no canal. E levanta, tá no canal 1. Beleza, gente. Isso aí é uma dica como é que programa os auxiliares da mesa.